Cut the Crab Cut the Crab é um jogo de 2 a 4 jogadores, com mais de 8 anos, e tem a duração de aproximadamente 15 minutos. Este é um jogo de descarte, em que o objetivo é não apanhar cartas cocó. Depois de baralhar, distribuem-se as 52 cartas do baralho entre os jogadores, que guardam as cartas na sua mão, escondendo-as dos adversários. Comece o jogador que tiver a carta sanita. A sequência do jogo segue a ordem dos ponteiros do relógio. A primeira carta jogada define a cor da vasa que todos deverão seguir. O jogador seguinte terá de assistir jogando obrigatoriamente uma carta da mesma cor. Se não tiver qualquer carta dessa cor, pode então jogar qualquer outra carta de outra cor. Em seguida, os restantes jogadores à vez repetem o procedimento, o que vai determinar quem apanha as cartas da mesa. Se as cartas são todas da cor da vasa, a carta de maior valor vence, e o jogador que a jogou leva as cartas da mesa, que guarda na sua pilha de descarte. Se há mais do que uma carta da cor da vasa na mesa, ganha à vasa a carta desta cor com o valor mais elevado. Se as cartas são todas de cores diferentes, quem jogou a primeira carta leva as cartas da mesa. Quem ganha a vasa inicia a vasa seguinte, podendo jogar qualquer carta da sua mão. Cada carta que a esteja em cocó recebida penaliza o jogador em um ponto. Se um jogador adquirir todos os cocós em jogo e também a carta papel higiênico, a sua pontuação mantém-se inalterada e serão acrescentados 24 pontos a cada um dos adversários. O jogo termina quando um jogador exceder os 100 pontos. Música